Cabo Verde espera que os dados de 2025 mostrem uma redução de 20% da prevalência da anemia em menores de 5 anos e grávidas. Segundo a nutricionista, estão a contar que nos dados atualizados do novo inquérito demográfico sejam notados esses progressos. Cabo Verde, segundo uma fonte oficial, espera que os dados de 2025 apresentem uma redução de 20% da prevalência da anemia em menores de 5 anos e nas grávidas. Espera-se também uma redução de 50% nas mulheres em fase de reprodução. Segundo os resultados do terceiro inquérito demográfico e de saúde reprodutiva publicados há quase 6 anos, 43% das crianças cabo-verdeanas de 6 a 59 meses eram anêmicas, apesar de uma redução de 52% relativamente a 2005. Nas grávidas, essa prevalência passou de 43% em 2005 para 22% em 2018. E nas mulheres em idade certa, dos 15 aos 49 anos, baixou de 28% para 21 no mesmo período. A responsável disse que, passados quase 6 anos do último estudo, as autoridades de saúde cabo-verdeana prevêem realizar o quarto inquérito demográfico e de saúde reprodutiva para atualizar os dados. A nutricionista mostrou-se confiante na redução, com base em várias medidas que têm sido adotadas nos últimos anos, entre elas a fortificação domiciliária com um micronutriente em pó para crianças menores de 5 anos. Também tem sido dado um suplemento com sulfato ferozo às crianças do ensino básico obrigatório, dos 6 aos 12 anos, e a suplementação com sulfato ferozo e ácido fólico às grávidas. A fortificação da farinha de trigo com fero, ácido fólico e educação e orientação nutricional para o consumo de alimentos ricos em fero são outras das medidas que as autoridades sanitárias cabo-verdeanas têm implementado. A Organização Mundial da Saúde classifica como sendo um problema grave a saúde pública qualquer prevalência de anemia acima dos 40%. A Organização Mundial da Saúde